oi galera do youtube aqui quem fala rosa game com mais um vídeo eu estou aqui com tessis 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 quer dizer e galera vocês podem perceber que é um xabu aqui tinha tinha eles tinham coisado galera eles tinham bugado vamos dizer assim e eu passei alguns dias sem enviar desse spray plane só que quando eu enviei a metade das missões já tinha se completado muito doido parecia que era uma conta que alguém hackeou e cozou e eu já fiz bastante melhor por aqui peraí peraí o que que é isso aqui peraí tá certo e tá no meio dessa missão aqui compondo Então vamos continuar com esse vídeo aqui Então já que eu acabei gozando Aviso que eu vou enviar mais Vou enviar mais vídeo Além desse Pronto, resolvi o caso Vamos aqui nessa casa que eu gosto dela Essa aqui é uma casa bonita Eita, bugou agora Cadê o quarto dela? Tá aqui em cima Vai trocar uma cidade Quando isso o pai vai comer E o filho, já que ele não tava assistindo nada Vai assistir um Assistir um filme Sobe, sobe Opa, subi demais A do que é ela Eu não aguentaria não subir essa escada toda não Pronto, subi É isso aí, cara Pegando a maior vingada Isso é o que veremos Um, dois, três Olha, sinceramente, eu gostaria de confiar em você Mas já esteve na prisão três vezes Esse é o que aconteceu Você viu assim Eu hein Eu queria ser um macio assim Olha, ó Fecha Fecha Olha aí, olha aí, olha aí Microfone Tá, tá, peraí Tá, peraí Vou comprar aqui um microfone Microfone parado, microfone caro Tá, peraí ques Não deixe parte. Não desculpe, o pior é o suficiente para essa de ouro, que ela nunca tem. Em um caso de você, companheira, gosta de observar cada dentro da família e de novo. Então, o meu quarto é o meu santuário, a minha família sabe e respeita isso. O meu pai não pegou, eu vou tirar o cheiro e deixa o meu lado. Só mais dez anos, só mais dez anos, só mais dez anos. Atenção, todo mundo, este aqui é o Gabriel, ele é o meu assistente social e pessoal. Ele tem que estar aqui, eu não acredito que eu vejo. Como é que você tem um assistente social? Sou eu que tenho estigmas. Obrigado, Jorge. Você adora ver o meu assistente. A comida não tem que ir na família, tem isso. Então, eu faço alguns jantarhos, como você, então antes da hora no jantar, porque é seis horas, a foda é a ouvir. Olha, meu Deus, eu fiz a bar. É onde eu venho para o federal, porque é um equipamento total da sua cruz. Não, eu não sou um, não por isso, Paulo. O que é isso? Desculpa por ficar calada Então galera Vamos ficar com esse vídeo por aqui Pra não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Vou enviar mais um vídeo além desse E tchau